Mas eu queria mesmo nessa manhã, aqui na Câmara Municipal, convidar todos os cidadãos de Fortaleza, todos os vereadores a estarem logo mais na Praia de Iracema, às 16 horas, em frente ao gabinete do vice-prefeito, que vai, nessa oportunidade, sancionar a lei que foi aprovada nesta Casa, que prevê incentivos fiscais para revitalizar a nossa Praia de Iracema, Praia de Iracema de todos, os Praia de Iracema que nós tantos discutimos aqui nessa Casa ao longo dos últimos anos, discutimos maneiras de revitalizar aquela área, devolver vida para os moradores, devolver vida para o comércio que circula, que está circunscrito naquela área. Portanto, hoje, logo mais às 16 horas, o vice-prefeito Elcio, que está no exercício da Prefeitura, vai sancionar essa lei, e eu queria muito convidar todos os colegas vereadores a se fazerem presente na Praia de Iracema, em frente ao gabinete da vice-prefeitura, para que a gente tivesse esse momento, que é um momento de celebração, vereador Adail. Porque, de novo, é uma lei que visa revitalizar aquela região que é tão importante para a nossa cidade. Todos os fortalezenses, na verdade, todos os cearenses, conhecem a Praia de Iracema e sabem o processo que ela tem vivido nos últimos anos e reconhecem a importância de nós termos medidas que possam revitalizar aquela área, devolver ao público maior da nossa cidade, ao fortalezense uma área tão importante da nossa cidade.